O que é investir em tesouro direto? É eu emprestar dinheiro para o tesouro nacional, para o governo e o governo me remunerar por isso. Porém, se eu investir num título errado, eu posso inclusive perder dinheiro. Além de não ganhar, eu posso perder. Então, quando você fala assim, ah, eu quero investir em tesouro, é a mesma coisa que você ir num supermercado e fala, eu quero comprar bebida. Não, mas você quer comprar água, refrigerante, cerveja, avião, o que você quer comprar? Então, quando você investe em tesouro direto, é um tipo de investimento, mas você tem que escolher o tipo de investimento. Lá dentro há vários. Lá dentro há vários e com vários vencimentos. Então, posso investir num título prefixado, num título atrelado ao IPCA, que é a inflação, um título atrelado à taxa Selic, que é a taxa de juros. Então, tem diversos tipos. O que a gente aconselha? Quando a gente está doente, a gente acaba pesquisando no Google o que a gente tem, mas a decisão final é do médico. A gente pode contar, argumentar, para debater, para ver se aquela coisa está correta. O investimento, mesma coisa. O brasileiro tem mania de querer ser esperto. Então, é comum perguntarem, ah, o que está bom para investir? A gente já bateu um papo sobre isso, a questão do Bitcoin. Bitcoin era moda. Ah, era moda. E aí? Parecia que quem não investia era burro, né? Não tinha essa sensação? Todo mundo ganhando, menos eu. E aí, que no fim do ano passado, o Bitcoin desabou. Então, pessoas que investiram ali 100 mil reais em um mês estavam com 50 mil reais. Por quê? Porque quiseram brincar de cassino. Investimento não é cassino. Sim. Quer dizer que muita gente perdeu dinheiro no Bitcoin, não? Muita gente perdeu dinheiro. Assim como muitos ganharam, especulando lá no começo, eu particularmente conheço gente que ganhou muito, comprou muito barato e ganhou. Assim como conheço gente, inclusive pessoas do meio jornalístico, que perderam muito dinheiro. E aí eu conheço também. Você também conhece, né? Eu conheço. Então, acontece isso por quê? Porque o brasileiro não quer fazer planejamento financeiro, ele não quer fazer planejamento patrimonial. Ele quer ser esperto.